Por isso, meus irmãos, se falta motivação para que venhamos evangelizar, convidando mais e mais pessoas para a igreja, para os cultos, para a escola bíblica e outras programações, eu quero fazer algumas perguntas relacionadas ao nosso contexto, de como anda o nosso mundo e nossos dias, para então podermos analisar se o mundo em que vivemos não necessita extremamente da pregação do evangelho feita pelo povo de Deus. Por isso, a pergunta é, como você vê o mundo? O mundo que você está contemplando está bom do jeito que está? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? Pense bem sobre isso. Violência, mentira, corrupção, injustiças, imoralidades e todo tipo de absurdo tem acontecido e aumentado todos os dias em nossa geração, em nossa sociedade. Por isso, responda a si mesmo. Isso é para você algo bom? Não te revolta em ver o mundo caminhando cada vez mais para o abismo e negando e se afastando do evangelho, da palavra de Deus, casamentos destruídos e banalizados, uma juventude confusa e entregue aos prazeres, falta identidade. Atos monstruosos são cometidos sempre em nosso contexto, como aborto ou pedofilia e até mesmo militância política em prol dessas coisas. O nosso mundo é assim. Pessoas militam e comemoram o direito de poderem matarem filhos nos seus ventres. Esse é o nosso mundo, meus irmãos. Isso não te causa revolta? Não causa revolta também em ver, nesse contexto, a cristandade que em grande número mente a respeito de Jesus Cristo, prega um falso evangelho, vende Jesus como um tipo de Jesus pop, que não se importa com a verdade, que não se importa com a salvação, que é, na verdade, um rei frouxo, muito mais preocupado com questões financeiras, em prosperar, prosperar, os avarentos religiosos. Para você, como um cristão, isso é normal e aceitável ou te incomoda profundamente? Penso que são perguntas importantes para a nossa reflexão. Se você é um cristão genuíno, tenho certeza que você não está satisfeito com isso, com a situação do mundo. Mas a pergunta é, diante de tudo isso, há algo que fazer? Será que podemos fazer alguma coisa? Devemos aceitar o mundo do jeito que está? Ou então nos revoltarmos, nesse sentido, contra o mal? O que fazer neste mundo? Sim, meus irmãos, existe algo a fazer. A pergunta é o que Paulo fez. E é isso que nos interessa aqui. Paulo fez aquilo que nós podemos fazer. Fez aquilo que nós devemos fazer e que recebemos a ordem para fazer. Diante, então, deste mundo, como expressão de sua indignação, Paulo pregou o Evangelho. Aplausos Aplausos Amém.